Alô amigos do Manto Juventino, aqui é o Hamilton de novo, trazendo mais camisas do Clube Atlético Juventus pra vocês conhecerem. Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos Juventus pra daqui nunca mais sair E hoje a camisa do Moleque Travesso que nós estamos apresentando é uma que foi utilizada em 2016 e ela é recordista, não de vitórias nem de jogos, mas de patrocinadores. São 10 marcas diferentes nessas duas camisas. Vamos ver? Aqui na manga nós temos uma marca nesta camisa e outra marca nesta camisa. Em cada tempo do jogo o Juventus anunciava um patrocinador diferente aqui na manga. Os outros são os mesmos, mas são muitos. Até vocês podem olhar aí e contar comigo se não falta nenhum. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco e atrás tem mais, hein? Seis, sete, oito, nove e o dez é esse aqui que é diferente deste outro. Então, são dez patrocinadores diferentes nessas camisas aqui e não preciso nem dizer que essa camisa não caiu no gosto do torcedor porque são realmente outdoors ambulantes. Mas nós temos que lembrar que no futebol de hoje uma graninha a mais sempre é bem-vinda e os clubes aceitam anunciar bastante coisa nos seus uniformes. Essas camisas aqui foram vendidas dessa forma e também foram vendidas sem os patrocinadores que, convenhamos, se a gente tirar os patrocinadores da camisa ela fica bem legal. É o modelo que a Deca fez com listras aqui ao longo do ombro e do lateral que ficaram bem bacanas. É uma pena que foram um pouco poluídas e também não são bem lembradas porque a campanha que o Juventus fez naquela Copa Paulista não foi também uma maravilha, né? O clube acabou ficando, se não me engano, na última posição do grupo ali, acabou sendo eliminado. Bom, então essas camisas aqui foram utilizadas apenas no segundo semestre de 2016 um período em que o Juventus ficou sem contrato com a Superbola que era fornecedora e no ano seguinte voltou a Superbola com outro uniforme que nós também vamos mostrar aqui em vídeos mais para o futuro no nosso canal. Continue ligado aqui com a gente para ver mais camisas do Juventus.